Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da BodyServe de Suplementos. Meu nome é Matheus Saraiva, sou nutricionista. E hoje eu vim mostrar pra você o lançamento da marca Atletica Nutrition, que é uma marca de suplementação que já domina o mercado, bem antiga, que busca um padrão de qualidade muito elevado de todos os produtos. E o Aginox PM é a prova disso. Esse suplemento é inovador, ele vai melhorar, tem seu principal objetivo, vai melhorar a qualidade do seu sono e a recuperação muscular também. Vou mostrar os ingredientes dele. Ele vai ter arginina, L-citrullina-arginina, magnésio, zinco e vitamina B6. Essa sinergia de ingredientes faz com que você tenha um sono reparador e uma recuperação elevada também, uma recuperação muscular elevada. E ele vai ter ZMA, que vai auxiliar a sua produção de testosterona natural. O que vai acontecer? Você vai ter mais disposição durante o dia e sua performance na hora dos seus treinamentos também vai ser elevada. E já que ele contém arginina, vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, a sua irrigação de sangue e nutrientes para a sua musculatura. Além de ter um sono bem, um sono de qualidade, um sono que realmente é reparador para o seu dia. E a recomendação de uso dele são 3 cápsulas ao dia para você colher todos os benefícios, preferencialmente durante a noite, justamente para melhorar a qualidade do seu sono. Se gostou alguma dúvida em relação a esse suplemento, coloque nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, me siga nas redes sociais e até a próxima galera com mais informações.